Agora no iAmigos Esportes vamos ver o que está acontecendo na Superliga Masculina de Vôlei. Vôlei Masculino, Superliga Masculina. O jogo atrasado da sétima rodada acontece hoje, quinta-feira, 20 de dezembro, às 7 horas da noite, horário de verão, em São Bernardo do Campo, no Ginásio do Baetão, o Lanterna São Judas Vôlei encara o vice-líder Sada Cruzeiro Vôlei. Classificação da Superliga Masculina A classificação da Superliga Masculina de Vôlei, o líder é o Sesc Rio de Janeiro, 25 pontos. Em segundo lugar estão empatados Sada Cruzeiro Vôlei e SESI São Paulo, com 22. Quarto é o MS Taubaté Fumbique, com 20. Quinto é o Copel Telecom Maringá, com 17. Agora o sexto colocado é o Vôlei 1 Itapetininga, com 15. O Vôlei Renata Campinas caiu para sétimo lugar, ao lado do Fiat Minas, com 14 pontos. Nono lugar estão empatados Corinthians Guarulhos e São Francisco Saúde Vôlei Ribeirão, com 10. Décimo primeiro é o Caramuru Vôlei, com 5. Em décimo segundo lugar, o São Judas Vôlei, com 3 pontos. Resultados da Superliga Masculina E ontem, quarta-feira à noite, em Itapetininga, no ginásio Ayrton Senna, no jogo atrasado da sexta rodada, o Vôlei 1 Itapetininga roubou a sexta colocação do Vôlei Renata Campinas e venceu de virada por 3-7 a 1. O quarto colocado é o MS Itaubaté Fumbic, com parciais de 22-25, duplo 25-21 e 25-19. O levantador Rodriguinho se destacou, fez uma boa distribuição de jogo, foi o mais votado na internet e levou para casa o troféu Viva Vôlei. Superliga Masculina Mais em aiamigos.com.br